Olá, minhas princesas! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é achadinhos na loja Havan. Eu fui para o interior, aproveitei e já fui visitar uma para compartilhar com vocês. E aí eu comecei mostrando o jogo americano que eu achei um preço super bom, de R$ 9,99, gente, ele estava saindo. Eu achei as cores lindas e eu bobei, não trouxe para casa. Vocês acreditam? Só depois que eu vi o vídeo eu lembrei dele, porque a gente vê tanta coisa, tanta coisa bonita, fofinha, que a gente fica perdida, né? Mas olha, R$ 9,99 apenas. Também tinha bastante toalhas. Olha essa toalha aqui, fofura, gente, de cupcake com, tipo, milkshake, né? Para você fazer café da tarde, que eu gosto bastante. E ela estava saindo por R$ 34,99. Eu achei muito fofinha mesmo. Também tinha essa por R$ 29,99, as medidas eu gravei para vocês. E ela também é legal para você fazer um churrasco e colocar na mesa, assim, achei bem fofo. É legal toalha temática para receber visita, né? E não precisar de tanto jogo americano. Às vezes, ela sai mais fácil do que o jogo americano. E aí tinha essa também, floridinha com cupcakes e outras estampas também. E essa estava R$ 29,99. Eu amei as toalhas da Havan e tinha muitas, muitas estampas, cores, enfim. Também vi garrafa térmica, gente. Olha essa garrafa que linda. O brilho que ela tinha é surreal, assim, quando você vê pessoalmente, sabe? Tinha em três cores e ela era maravilhosa. Também tinha a queridinha das donas de casa, nós, né? Na promoção, gente, estava saindo R$ 49,99. Tem essa de coraçãozinho em branco e em rosa também. Essa eu trouxe para casa. Logo, logo vocês vão ver no vídeo de comprinhas. Também achei muito fofo. Tudo que é rosa, assim, me chama muita atenção, gente. Eu gosto bastante. E aí eu vi essa esponja. Ela é uma esponja de silicone, sabe? Então eu achei mara, incrível a ideia. Tinha nesses formatos e o preço era R$ 14,99. Olha que graça essa vassourinha de lavar vaso sanitário, gente. Eu achei muito diferente. Eu gosto da Havan por causa disso, porque tem bastante coisa diferente e fofa. E é o jeito que eu gosto de cuidar daqui de casa. E ela estava apenas R$ 35,00. Sendo que a gente sempre vê por aqui no Leroy, nos mercados, assim, por mais alto o preço, né? Então eu achei muito linda mesmo. E tinha um outro modelinho mais clarinho, um rosa mais clarinho. Também uma graça. E saía por R$ 29,99. Também tinha a parte de petiscos. E olha que gracinha esse potinho. Você pode servir sobremesa, petisco, o que você quiser. Mas aí no... Na etiqueta estava a petisqueira, né? E eu achei linda a cor, o rosa clarinho, o azulzinho. E o preço era bem legal também. R$ 9,99. E tinha em outros formatos uma gracinha. Também tinha um branco, para quem é mais clean, né? De a partir de R$ 9,99 até R$ 12,99. Também vários potinhos para você servir sobremesa, petisco, colocar os potinhos separados para fazer receita. E dá para usar em várias coisas, não é mesmo? Também vi essa tábua para servir. Eu achei muito linda. Em formato de folha, bem desenhado. Eu achei linda mesmo essa linha em madeira. E eu amei. Também tinha essa linha rosinha, gente. Que eu sempre via as blogueiras do Instagram postando blog de casa, assim, sabe? E eu amava, achava linda. E o valor me surpreendeu. Apenas R$ 12,99, gente. Achei muito legal. Também tinha essas canequinhas na promoção, de R$ 2,99. Muito lindas as cores. É canequinha escolar, que estava ali, né? E só que ela era de plástico. Um plástico mais forte, assim, sabe? Eu achei muito legal. E legal para você fazer uma mesinha para criança. Até para você mesmo, assim, se você não liga. Eu não gosto muito de tomar em coisa de plástico. Mas as cores e o preço agradou bastante. Também, gente, tinha essa boleira maravilhosa rosinha em branco também, que eu vou mostrar para vocês. E o preço também estava bem legal. R$ 39,99 e R$ 49,99. Era um pouquinho maior uma, só que não tinha o pezinho, né? Mas eu achei uma graça. O rosinha dela, o tom, sabe? É o que mais me chama atenção. Coisas em rosa. Então, acho que é por isso que teve bastante coisa aqui nesse achadinhos, né? Tudo que é muito fofo, eu tento gravar e compartilhar para vocês. Nem sempre o preço é tão achadinho assim, mas eu gosto de compartilhar. E também tinha essa linha da, ou, eu acho que é assim que fala, de jarra, copos, bowls, tacinhas de sobremesa. E o preço estava mara também, gente. Estava os copos por R$ 3,99. As jarras, gente, por R$ 17,99. E as cores eram lindas também. Olha aí, ó, o copinho de sobremesa. Tudo bem bonitinho e explicadinho para vocês. O bowl estava R$ 6,99 e o copo R$ 3,99. Eu peguei um para mostrar o tamanho mais ou menos, mas era um tamanho bem bom assim, sabe? E as jarras também são grandes. E aí eu fui para a parte de cama, mesa e banho. E, gente, estava valendo muito a pena. Ela lançou o Queen, que é bem mais caro que o normal, de R$ 139,99 por R$ 79,99. Em várias estampas. Olha que graça as cores, a estampa. Eu amei. E é uma marca muito boa que eu sempre compro por aqui na Riachuelo, C&A. Olha essa. Essa eu fiquei encantada. Achei linda de verdade. E o preço estava top também. Aí as medidas bonitinhas, né? Se você mora perto de uma Havan, gente, está valendo muito a pena. E também tinha lençol normal, né? Neutro, assim, cores sem estampas, por R$ 49,99. Esse, gente, eu também achei muito lindo. É uma colcha mesmo, sabe? Mais grossinha. São três peças pelo preço que eu mostrei para vocês. R$ 129,99. Eu achei top. Tem várias estampas também. Dá para agradar bastante gosto aí. Como eu estou namorando muito essa batedeira, todo lugar que eu vou e eu vejo, eu pesquiso o preço. E na Havan está saindo por R$ 400, R$ 399,99, tá, gente? Mas tem promoção. Então, fique atenta que pode ter um desconto aí de R$ 100, sempre ligadinho no aplicativo. Olha que gracinho esse bol, gente. Eu achei muito bonitinho o acabamento dele. E eu achei o preço até que bom, gente. R$ 9,99. E o tamanho era bom, assim, sabe? Grandinho. Então, eu achei bonita o desenho, sabe? Dele. Tinha em outro desenho também. Também uma coisa que estava compensando era porciano em PVC, que eu tenho aqui no quarto, sabe? E tinha bege, branco e preto. Eu achei muito bom o preço, R$ 99,90. E achei legal. Também tinha essa linha em rosa, maravilhosa, que eu achei incrível. É uma cerâmica fosca. Gente, muito linda. Está passando os preços certinhos para vocês na telinha. Tem promoção que vai durar até o final de janeiro e tem promoção que vai entrar nova, sabe? Eu perguntei para os vendedores. Então, vale a pena. Olha esse bol também. Que lindo. Na verdade, ela pode ser mais uma saladeira, né? Porque ela é maior, bem maior. Então, você pode servir as coisas e ela é muito bonita. Também tinha essas espátulas, concha, espátula e uma colher grande por R$ 14,99. Não pode ir no fogo, mas se você vai servir uma lasanha, sabe? Servir na mesa, eu acho legal você ter. Mas não pode ir no fogo, tá, gente? E tinha vários outros modelos. E também tapete. Tapete compensou muito. Eu sempre namorei esse tapete da Bru Decorando. E aí eu encontrei lá por R$ 19,99. Também tinha kit de banheiro, gente, por R$ 19,99. Em azul, rosa, estampa de flamingo. E eu achei incrível também. E aí, gente, eu comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês no vídeo de amanhã. Então, se inscreve no canal para acompanhar tudo que vem por aí. Tem muitas novidades, muitas coisas novas chegando nesse ano de 2020. E eu gostaria muito de ter você aqui comigo. Então, se você quer conferir tudo, se inscreve. Deixa seu like, que é muito importante para mim. E até o próximo vídeo. Tchau!